O primeiro congresso, venho como convidada e é a primeira vez que estou participando e estou gostando bastante do congresso. Como é que esse congresso vai ajudar vocês lá no estado a enriquecer o debate, a mobilizar mais a juventude nesse momento que o país está vivendo? Como é que o congresso vai ajudar? O congresso está nos fortalecendo, dando novas ideias de conhecimento que a gente não tinha adquirido antes e assim a gente poder trazer isso em massa para toda a população que não entende, que não está tendo conhecimento do que nós estamos presenciando. Falamos não a qualquer tentativa de golpe e vamos nisso aí para as ruas, vamos com essa pauta reivindicatória, direito das mulheres, não a redução da maioridade penal. Então o congresso vem nesse intuito de fortalecer a nossa juventude aqui de todo o Brasil, igualmente nos estados.